Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, e aqui correndo na Bandit Cup, tropa, eu quero ver se eu consigo pegar dinamite, galera. Tem uma basezinha ali pra raidar, já marquei ela, né, galera? Aquela base que eu mostrei pra vocês ontem, o guardazinho do lado da base que eu raidei, né, tropa? Por isso eu acho dinamite, galera, pra poder economizar o máximo possível, né, tropa? Pra eu poder não ficar usando meu loot lá da base. Então eu vou fazer sala de cartão pra ela poder até usar essa sala de cartão, né, galera? Ou usar esses cartões, na verdade. Eu vou doar a base pros platina, então eu vou usar o máximo de loot que eu puder, né, tropa? Vou levar rastreador aqui e pegar a base, vai ficar full do full, tropa. Opa, veio dinamite, boa. Menos uma pra poder fabricar. Ainda nem quebrei a caixa estrela, hein? Deixa eu guardar esse aqui que é mais importante do que o chassi. Eu já tenho quatro chassis de carro na base. Opa, nossa. Ó, outra dinamite veio lança-granada, galera. Olha isso aqui, tropa. Galera, tá muito apelão, tropa. Tá muito apelão essa sala de cartão roxa, galera. Depois que virou ali a trade zone, galera, vendendo fama, esquece, tropa. É só fazer sala de cartão, você não precisa nem farmar seu full mais. Você não precisa nem farmar mais nada. É só fazer sala de cartão. Olha o zumbi, miserento. Ainda bem que eu coloquei a cama ali. Se na base, depois eu volto aqui e pego, galera. Bom, vim aproveitando aqui já também, galera, correndo na... Aqui na frente da minha base, galera, bio-resert. Fiquei marcando essa sala de cartão aqui também. Parar um pouquinho na frente, tirar aquela printzinha, tropa. Colocar na capa do vídeo aí, né? Esse que foi, acho que eu não me engano, foi a capa do vídeo de ontem, tropa. Que eu mostrei pra vocês. Só não mostrei o vídeo da sala, né? Só mostrei o printzinho. Que a sala é a mesma, né, galera? Ó, veio o sniper, essa sniper é muito boa, galera. É, eu tenho que desbloquear, pela lista, desbloquear a senha. A senha não, ó. O talento lá da 8x, né, tropa? A 8x que eu já tinha, né? Infelizmente fui roubado, né, tropa? Que jogo nojento. Ladrão, bandido, safado. Platin? Safado, cachorro, sem vergonha. Não quero, eu não posso mais, preciso te ver. Platin? Certeza você já ouviu essa música lá na época que você nasceu, né, Breastin? Com certeza, bem lá na época, como é que é aquela música? No tempo dos Hs. Eu já juntei um pouquinho de loot, vou aproveitar logo e raidar essa base aqui, antes que o cara acaba upando pra steel, né, tropa? Eu vou acabar usando mais loot, né? Dá uma olhada já nas portas ali, galera, mas não compensa raidar pelas portas, é mais pelo teto mesmo, pode ter alguma porta de steel aqui. Então eu não vou arriscar não, galera. De novo, galera, não sei por que tá acontecendo isso, tropa. Vai tá chato pra caramba isso daí, se eu não consigo colocar a bomba. Beleza. Dá 240 o dano na parede de ferro, tropa. Quebrou os 4, não sei por que, não dá pra colocar no meio, mas você quebra os 4 igual. Aqui eu coloco a bomba aqui, ó. Aqui não morre na bomba. Ah, bomba! Tá me zoando, tropa, não tem lógica. Como é que eu morri na bomba? Eu coloquei do outro lado o gabinete, tropa. Tinha um gabinete na frente. Ah, já sei, galera, eu coloquei 3 bombas. Foi isso, tropa, eu coloquei 3 bombas. Duas quebrou o gabinete e a outra me matou. E quebrou os baús tudo também, né? Agora pronto. Tem que ficar igual o jumento aí agora, juntando luz do chão. Partindo, juntar as migalhinhas. Olha o platinho dormindo aí. Vamos acordar, bem. Acordar sim, mas agora vai acordar na praia também. Pegar luz do gabinete. Ah, esse tio e combustível que eu queria não tem. Muito pouquinho. Eu preciso de combustível, galera. Eu não consigo achar refinador de óleo. E até pra... Já pra... Não vou parar de procurar, não, galera. Vou continuar procurando um pouquinho mais. Deixa eu jogar esses bichos aqui fora já também. Beleza. Ah, sufro bem pouquinho também. Esse platinho não sei não. Acho que ele quitou, viu, tropa? Deve ter quitado. Não pode? Ele abandonou a base, ué? Ou ele é bem preguiçoso, ou ele não tem tempo de farmar, né? Só que não tem tempo a jogar. Mas se não tem tempo a jogar, pra que fazer uma base desse jeito, né, Platinowski? Faz uma base pequenininha. Faz só um jarvãozinho, Platin. Só um quadradinho. Você não viu a base do Alfa lá, vivendo em um jarvão 24 horas? Pois é, Platin. Apenas uma fundação e duas portas. Mais nada. Você não precisa de mais nada do que isso. Eu não sei que não tem muito tempo. Ou o certo é... Pra quem não tem muito tempo de jogar, galera, o certo é jogar servidor com horário de raid. O risco de você tomar raid diminui em 90%. E aí você não toma o famoso, né, bem? Você fica até o... Às vezes você fica até o final do servidor aí com a sua base. E não toma raid. É melhor que você ficar... Às vezes você já não tem tempo pra jogar. E aí você fica entrando no servidor e fazendo base. Entra no servidor e faz base. Entra no servidor e faz base. Faz base e toma raid, né? Aí fica a vida inteira fazendo base. Opa! Ó, o Platinowski tá tudo louco lá assistindo esses vídeos, ó. Platinowski é doido procurando uma reddota. E eu raidei a base aqui, o Platinowski com uma... A forma da reddota na bancada, né? Tá a bancada inicial ainda, ó. Se ele entrou no servidor no comecinho, já fiquei. Pode. Os dois não quebrou o luxo, né? Eu geralmente que eu vou botar, eu quebro todinho o luxo, ó. Eu deixo só os baús cheios de caveira, machado de pedra, essas coisas. Bom, galera, procurando mais bases pra raidar. Eu tô procurando a base de um Platinowski aqui, galera. Que eu vi na rodada de guerra. Que ele tava raidando alguém, galera. E daí eu vi que esse Platina falou lá que ele tinha pegado muito loot, alguma coisa assim, tropa. Então eu tô procurando a base desse Platina. Porque como eu não tenho loot, galera, então eu vou juntar meu loot na base do Platinowski, né, tropa? Eu tô com um probleminha meio sério aqui, galera. O que acontece? Tem essas duas bases aqui, elas ficam uma pertinha da outra. E esse Platina, ele tá no report aqui. Só que eu não sei se é essa base aqui ou se é a outra, né? Eu quebrando as coisas aqui de madeira pra ver se aparece alguém, galera. E se o cara me matar, eu já vejo quem que é o cara, né, tropa? O dono da base. Porque se eu olhar no report, aparece um monte de gente. Ó, o cara apareceu. Boa. Vou esperar aqui agora ver se ele me mata, tropa. É pacote de alguma coisa, galera. O nome do Platinowski que eu tô procurando. Eu tô procurando ele, galera, pra raidar ele. Porque ele raidou um outro Platina. E daí eles estavam falando a rodada de guerra. Por isso que eu falo, tropa. Raido alguém, fica quietinho, gente. Não fica comentando a rodada de guerra. Fica quieto. Quanto mais você fala, pior pra você. O Platinowski desgastado. Ah, não é ele não, tropa. Tá, mas tem que ver se ele não tá com mais alguém, né? Deixa eu ver ali, galera. Se eu tiver com mais alguém, eu já vejo também. Eu não sei se o outro tava jogando solo, não. Mas o outro parecia que tava solo, tropa. É o Platinowski? Não, não é ele não, galera. Eu acho que não é a base dele, não. A base dele vai ser a outra lá mesmo. É só se preparar e raidar. Aqui, ó. Tá um dois. Boa. Agora vamos ver se é dele ou não. Vai, Platinowski. Me mata logo, vai. Não, não é não, galera. Você vai morrer no sacão, falei? Não sei que é dando bobeiro, Platinowski. Atira até descarregar a bala, Platinowski. Já falei. Gruda o dedo no gatilho. Só tira o dedo quando acabar a munição. Pronto, já era. Abra a porta de novo aí, vai. Platinowski. Não é que não, galera. Eu vou ali na outra base, então. Com certeza a base dele vai ser aquela outra ali, ó. Eu tava falando pra você, galera. Então sempre que... Você não pode ficar falando demais, galera. Quem fala demais só se lasca. Então ele ficou falando demais. Eu descobri que ele pegou bastante loot. Então se ele pegou bastante loot, eu vou fazer o quê? Vou dar ali raid, bem. Porque eu preciso de loot. Eu vou pegar loot aonde? Onde tem loot, né, Platinowski? Onde eu sei que tem loot. Ficou falando na rodada de guerra que tem loot. E agora vai tomar o famoso, né? Só que eu ainda não sei se essa aqui é a base dele, né, galera? Ali, ó. Esse pacote ali, ó. Pacote de boa sorte. Não sei das quantas. É uma marinha tanto de cama. Mas tem mais de uma pessoa aqui. Como é que vai colocar quatro camas grandes? Não tem como, troca. É tudo sem... Porta encadeada ainda. Porta de base, madeira, pedaço de... Ó aqui o Platinão. Não dá pra ver o nome. Pessoal, acho que se eu tirar a mira da arma, eu consigo bugar a mira. Mas dá pra ver quem que é. Aqui, é ele, tropa. É ele, boa. Pacote de... Pacote de boa sorte. Não sei das quantas. É ele, meu tropa. É isso aí. Vamos raidar. Vou só fazer uma última sala de cartão ali agora, galera. Pra juntar mais loot. Aí se eu conseguir uma bazuca... Bazuca eu já tenho duas, né? Apesar que eu já até triturei. Na verdade, deve ter uma só. Só que o meu loot de raid, galera, eu deixo no cofre. Eu não fico deixando na base. É que se os platina raidar, esse tipo de coisa, só toma prejuízo, né, tropa? Primeiro eu peguei o 200 explosivos lá da base do platina. Já peguei, fiz tudo de C4 e coloquei tudo no cofre, galera. Fiz 30 C4. Tá no cofre. E tem os outros dois cofres também da outra conta, né, galera? Então eu deixo fuzil, essas coisas assim. Opa, também essas coisas, galera. Eu sempre uso umas duas, três contas, galera, no software. Uma pra guardar roupa. É uma roupa mais forte, né? A outra pra guardar fuzil e a outra pra guardar luxo de raid. É uma platina que raidar só toma o famoso prejuízo, tropa. Tem um cara aqui na aeroporto fazendo... É, fazendo tanque de guerra, galera. Beleza. Ó, C4. Esse aqui é mais importante, né, tropa? Bom, vou lá. Depois eu volto aqui fazer de novo, galera. Vou esperar resetar. Bom, galera. Voltei aqui de novo na Bandit Camp, ó. Eu vi que os platinais estavam trocando tiro aqui, alguma coisa. Eu pensei, se não, os caras vão ficar trocando tiro e dá tempo de eu fazer a sala de cartão. Ah, tem loot aqui, ó. Já fizeram. Bom, às vezes não. Vamos ver. Eu marquei, galera. Resetou agora. Bom, apareceu. Vamos ver se tem o cartão roxo também, né? E é, o cartão roxo não tem, não. Aqui, galera. Essa caixa de arma verde que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Ela é uma verde, mas é uma verde diferente. Eu vou fazer a sala aqui pra mostrar pra vocês, ó. Oxi. Olha isso, tropa. O boot do jogo ali, farmando a sala de cartão, ó. Ah, tropa. Aí é sacanagem. Por isso que às vezes você entra dentro da sala de cartão, o loot tá tudo no chão. Tudo quebrado no chão, o loot. Aí você pensa, ó. Se o hacker entrou aqui dentro, o cara entrou aqui dentro e fez a sala de cartão e não pegou nada. Na verdade, não foi a pessoa que fez a sala de cartão. Foi o boot que quebrou as caixas. E aí você me pergunta, mas como que ele quebrou as caixas? Flutuando embaixo da sala, né, tropa. Literalmente igual um hack. Igual o hack que tá lá na sua base, né, platinose. Ele tá na fundação, só que ele fica debaixo do teto. Ele é um trem meio esquisito, né, galera. Aí aqui, galera. Essa aqui é a outra caixa de arma que eu falei pra vocês, tá vendo? Ela é verde também, só que é um verde mais fraco. Essa aqui só tem loot porcaria, tropa. Loot de início do servidor mesmo. Então é bem diferente, né. Tem uma outra caixa que eu vou pegar também. E aí já vamos se arrumar pra poder raidar o platino ali, tropa. Aproveitar que ele tá off também, né, galera. Já vai acordar na praia, bem. Nossa, o platino ali na frente trocando tiro. Enquanto eles trocam tiro, eu farmo loot, né. Já falei pro platino. Platino, esquece pvp, platino. Você não precisa ser o melhor do mundo no pvp. Você só precisa ser o melhor que você puder. Sempre vai ter alguém que é melhor que você, platino. Lembre-se disso. Não adianta. Pode fazer o que quiser. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Agora vamos me preparar pra poder raidar. E vamos dar-lhe raid no pacote, não sei das contas. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!